Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta segunda-feira Durante toda esta semana nós vamos falar de alguns fatores da educação moral O que é uma educação moral? É educação de comportamentos Os fatores que podem influenciar nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia mesmo E um primeiro fator é o fator da inteligência Todos nós somos inteligentes, não é verdade? Eu e você somos inteligentes Não diga que não, porque você é inteligente sim, todos nós somos inteligentes Todos nós estamos nesse caminho Então esse primeiro fator, ele é altamente decisivo na formação moral em relação a autocrítica A inteligência é muito importante, porque a inteligência nos ajuda a não fazer coisas erradas na vida Nos ajuda a pensar, nos ajuda a discernir Então esse fator é muito importante Se você fala que você não é inteligente, então você tem muito mais facilidade de cometer erros De cometer coisas com relação ao comportamento Então é importante a gente olhar Então esse fator é um fator decisivo na formação da nossa autocrítica mesmo Nós caminhamos, nós vivemos, mas automaticamente nós precisamos olhar para dentro de nós Com a nossa inteligência e perceber o que nós precisamos melhorar O que nós precisamos crescer Isso é importante para a nossa vida pessoal Busca ideais, juízo sobre as consequências das ações Previsão do futuro, discernimento, solução dos conflitos, adaptação e elaboração dos critérios Então a inteligência nos dá pontos importantes para que a gente possa viver a nossa vida O nosso caminho, o nosso relacionamento familiar com discernimento, com coragem Com mais determinação E isso é importante Reconhecer-se inteligente, cultivar a inteligência Buscar fortalecer a inteligência Buscar amadurecer na inteligência é muito importante Quando eu leio um bom livro, por exemplo, eu fortaleço a minha inteligência Quando eu busco estudar, eu fortaleço a minha inteligência Quando eu procuro fazer algo que ocupe a minha mente Algos interessantes, assuntos interessantes Eu cultivo a minha inteligência Então é preciso olhar e perceber O que nós precisamos fazer para melhorar isso Para a gente errar menos, para a gente pecar menos Para a gente acertar mais Isso é importante Nesse caminho, nesse fator Esse é o primeiro fator que nos indica O quanto nós precisamos crescer E é o fator central, porque a inteligência engloba tudo Aí, então é preciso melhorar isso Até mesmo para criar um filho, para criar uma filha, para ser marido, para ser esposa Eu preciso também de inteligência, não é verdade? No processo de namoro, por exemplo Nós precisamos usar a nossa inteligência para escolher quem nós queremos morar ao nosso lado E isso é importante Esse discernimento, essa escolha que parte da inteligência Então não esqueça o quanto que isso é importante Cultive esse esforço para que isso seja mais ativo Na sua vida com aquilo que nós já falamos Colocar meios, colocar fontes Que cresçam a nossa inteligência diante de nós mesmos Diante do outro e diante da sociedade Que Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.